Fala aí galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, Rafael Rossano aqui e hoje eu quero mostrar uma dica bem legal de como aplicar efeitos de overlay na sua fotografia. Lembrando que essa dica vai ser para pessoas que estão começando no Photoshop, então caso você já tenha uma prática bem grande no programa, eu aconselho que você assista outros vídeos que eu tenho aqui no meu canal, beleza? Vamos nessa então, começar o nosso tutorial. Primeira coisa, eu vejo que eu já tenho algumas partículas aqui bem interessantes, porém eu quero adicionar algumas outras a mais aqui na frente. Então vamos aprender primeiro a pesquisar esse tipo de imagem. Vamos lá para o nosso Google e aqui eu vou colocar então em inglês, é sempre mais positivo que você pesquise em inglês. Particles, Particles de que? De Fire. E a gente vai colocar a palavra agora Overlay para tudo que a gente quiser encontrar nesse estilo, um personagem, partículas, um objeto, qualquer outra coisa, você vai sempre pesquisar Overlay. Vou dar um Enter, vou aqui em Images, venho em Ferramentas, tamanho, um formato grande e aqui a gente tem então várias opções. Eu vejo algumas particularidades entre elas e a primeira delas é que todas possuem então o fundo preto. Então as imagens em Overlay geralmente, quase sempre, são essas com fundo preto. Quase sempre porque algumas possuem o preto um pouquinho mais cinza, né? Por exemplo aqui, nessa outra também, algumas tem um pouco mais cinza e também um pouco mais de cor, né? O vermelho aqui no caso. Isso daqui vai gerar um pouco mais de atmosfera, porém também vai estar aparecendo para a gente lá na fotografia e pode causar alguns tipos de erros que a gente vai ver. Aqui eu vou escolher então a nossa imagem que vai ser essa daqui. Pelo Google mesmo, posso dar o botão direito, imagem e copiar imagem. E agora no Photoshop eu vou fazer igual no Windows, Ctrl ou Cmd mais V quando eu quero colar algo. Agora eu já tenho essa nova Layer e eu vou reposicionar ela, deixando ela onde eu quero, mais ou menos aqui. Eu vejo então esse problema que eu acabei de falar sobre o preto ficar um pouco mais cinza, eu vejo que ele tem presente aqui, porém de forma diferente, porque na verdade as informações da partículas estão acabando junto com a nossa imagem. Então quando eu aplicar o efeito vai ter uma linha dura mostrando qual que era o fim da nossa fotografia. Para isso, corrigir isso é muito simples. Eu vou abrir a ferramenta de borracha com a letra E no teclado. Tem aqui a ferramenta de borracha. E eu venho com o meu Flow ou com o meu PST um pouco mais baixos, eu venho então apagando aqui e gerando uma suavidade um pouco maior nas suas bordas. Mais ou menos aqui já ficou legal. Eu vejo então que a área preta ainda está presente, porém as partículas e a área preta também vai ficando um pouco mais suave, de acordo que chega até o fim. Perfeito, vou voltar para a ferramenta de Move Tool. E agora a gente pode então mesclar a imagem, esse efeito aqui junto com a fotografia, através dos blend modes. Para você nunca mais esquecer qual blend mode que você deve usar, vamos aprender aqui na risca mesmo. Abro aqui a minha aba de opções e eu vejo que tem várias, várias opções aqui de blend mode. Porém, esse nosso terceiro grupo vai ser sempre responsável em trabalhar com as áreas de luzes. Ou seja, eu posso ver em todas as opções que a área preta sumiu e eu tenho agora somente de resto as áreas de luzes. Cada um com seu efeito diferente, cada um trazendo um resultado diferente. E no caso eu gosto, particularmente assim, eu gosto bastante de utilizar dois, que seria o Screen ou então o Linear Dodge. Linear Dodge geralmente ele é um pouco mais agressivo, vai gerar uma cor um pouco mais contrastada e saturada. Então aqui no Screen, eu acho que ficou perfeito para a gente. Vou selecionar essa opção e perfeito, a gente já conseguiu mesclar agora o nosso efeito junto com a imagem. Para a gente ter uma certeza muito maior agora de que aquela área preta não vai aparecer para a gente, porque muito provavelmente ainda tem um pouquinho dela aqui, nós vamos abrir então o nosso Levels. Vindo aqui em Image, em Adjustments e vem pelo Levels ou pelo Comando Ctrl ou Comando mais L. Muito mais simples sempre. Aqui pelo Levels eu vou puxar um pouco mais as áreas de sombras, um valor mais ou menos positivo 9. Vou dar um OK e agora vou dar o Ctrl Z, Ctrl Alt Z, para a gente conseguir observar aqui, ó. Tinha realmente um pouquinho daquela área preta, né? E agora a gente tem uma certeza muito maior de que não tem nada disso. E para fechar tudo agora, nós vamos aprender também a modificar as cores desse nosso efeito de Overlay, seja ele qual for. Aqui no caso vai ser essas partículas e eu quero torná-las um pouco mais parecidas com o nosso cenário, que é um amarelo, né? Aqui ela está um pouco mais laranja. Então para isso vamos abrir o nosso Heal Saturation, entrando aqui em Image, Adjustments novamente, e vindo agora em Heal Saturation ou pelo Comando Ctrl, Comand mais U. Aqui eu vou modificar o valor de Heal, colocar o valor positivo, ele fica mais amarelo, o negativo ficaria mais magenta. Então o valor positivo, mais 10, eu acho que já ficou um pouco mais parecido aqui. Eu posso modificar o Saturation, colocar uma saturação muito maior, ou então retirando vai ficar branco, né? Também é interessante, não para esse caso, mas é interessante. Vou colocar uma cor um pouco mais saturada. E no Lightness é bom você tomar um pouco de cuidado, porque se deixar um valor positivo, aquela área cinza que ainda existe na imagem, vai ficar, aquela área preta na verdade, ela vai ficar cinza e vai aparecer novamente. O nosso Blend Mode Screen não vai conseguir raciocinar ela e mesclar junto com a fotografia, porque agora não é preto 100%. Então agora nesse Lightness, a gente precisa deixar sempre um valor negativo, porque senão vai aparecer a nossa fotografia por completa. O negativo, ele vai fazer na verdade o mesmo efeito do nosso Levels. Eu poderia ter puxado um pouco mais as áreas de sombras do nosso Levels, que faria exatamente a mesma função aqui do valor negativo no Lightness. E quanto mais eu retiro, mais apagada vai ficando a nossa imagem. Porque ela vai ficando mais escura, mais próximo do preto 100%, aqui está em 100%, e o nosso Blend Mode Screen então vai mesclar ela, e o que ele vai fazer é sumir com a área preta. Então aqui eu vou deixar um valor um pouquinho só menor, só para a gente somar junto com aquele Levels, e posso dar OK fechando tudo que a gente precisava fazer. Agora a gente já tem então essa imagem em overlay mesclada com os ajustes de cores, e ainda 100% aberta para a gente fazer qualquer tipo de correção. Então é isso galera, espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo e de mais esse conteúdo. Se você gostou, deixe aqui então já o seu apoio, deixe o seu like, o comentário, se possível também compartilhe com seus amigos e amigas, tudo isso daí é sempre muito importante e sempre muito bem agradecido também por mim. Então eu vou ficando por aqui novamente, se protejam bastante nessa pandemia louca que nós estamos vivendo, e até a próxima! Tchau! 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 Tchau!